Dane-se! Vamos atrás! Vem chuchu, vem chuchu! Caraca galera, trolou, trolou! Ai ai, bom dia de alegria! Olá espectadores, Brick Presente trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje galera estamos aqui com o nosso Minecraft de cada dia e no vídeo de hoje eu falei vídeo de hoje mais 50 vezes já galera, mas eu vou mostrar pra vocês a minha moto nova e vamos falar aqui com o nosso dog mal, o nosso dog bolado ele tá aqui pedindo pra que você comente aí embaixo um nome pra gente dar pra ele galera ele ainda não tem nome, ele é um dog mal solitário que a gente tirou ele da rua galera ele era um cachorro abandonado de rua e a gente basicamente tirou ele da miséria, agora ele tá ali com comida com casa, com... quer dizer, comida não né? porque no Minecraft os cachorros não comem mas ok e só falta essa a Arlequina tá passando pelo outro lado da rua ele não é possível, ela não vai falar comigo por favor, por favor, não fala comigo por favor, por favor, por favor Brick, 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 Brick ai meu pai, fala mulher, fala eu queria, eu queria falar com você olha só Arlequina, acabou eu não quero mais falar com você a gente acabou, a gente terminou no último vídeo calma, calma eu vim na paz eu tô cansado desse carnaval já esse carnaval tá uma bosta eu posso falar com você na sua casa? não, não fica aqui na garagem fala o que tu quer falar sua lambisgoia eu queria pedir desculpa desculpa por tudo não era a intenção ele eu pensei que era você mas parecia muito eu não vou perdoar isso não vou perdoar a traição Arlequina você sabia que não era eu eu sei que tu tem teu crushzinho aí pro Homem-Aranha e não sei o que agora não tá com ele não tá não tá com ele não precisa se preocupar eu não quero você de volta eu só queria desculpar porque é muito ruim essa situação eu já tenho outra pessoa eu não tenho um crush Homem-Aranha isso, vai, pega geral pega George pega Pennywise pega Homem-Aranha vai, vai, vai com Deus vai, sua lambisgoia não quero mais papo contigo não Arlequina brincadeira tá, relaxa eu não vou guardar rancor tá tudo certo mas assim eu não quero mais olhar pra tua cara não tá bom, tá bom eu queria que a gente fossem amigos pelo menos mas você não quer então aproveita que tu quer ser minha amiga e vamos spawnar aqui o meu novo veículo mas como é que faz isso aqui? tu lembra como é que é? faca, 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 faca não sei não ué ixi galera como é que eu vou fazer? ah não faço a menor ideia calma aí então vou ter que lançar um criativo aqui, ok calma aí galera vou ter que fazer um esquema aqui aqui, agora vai não tá abrindo não tá abrindo a caixa doideira não abri a caixa bugou galera galera deu feio mano deu feio no rolê calma aí aqui ó mini bike vamos ver se agora vai abrir vamos ver e abriu, abriu agora foi uuuh olha meu veículo novo que chegou no Sedex galera minha mini bike gostou Arlequina? você é a primeira a testar não, não tá funcionando ainda Arlequina tem que abastecer calma aí onde é que abastece ela? onde é que é o cilindro? ah é aqui, aqui, aqui tô abastecendo tô abastecendo ih moleque quero só ver hein galera quero só ver se essa mini bike é o que? Kray Industria é Industria Kray é a melhor marca do Minecraft de 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 veículos aqui pintei ah moleque vai ser rosa minha moto irado galera uuuuh que bolado nossa adorei adorei essa moto ela é muito maneira galera muito maneira mesmo muito realista Arlequina eu vou dar um grau não, é minha, é minha Arlequina me dá essa moto eu quero essa moto dá um rolê aí com ela pra você ver como é que é Arlequina é muito massa muito massa mesmo uuuuh uuuuh olha a moto caraca esse mod esse mod de veículos galera é o melhor mod de veículos que eu já vi na história do Mine olha só a moto tem até inclinação pro lado Arlequina ah ela deu pra lá maluca sai daí sai da minha moto agora Arlequina que eu vou guardar ela aqui na minha garagem galera e a gente vai usar muito os nossos novos veículos pros próximos vídeos vocês podem ver aqui olha só Arlequina eu já tenho aqui ó dois carros né que era o meu carro e aquele seu deixa eu estacionar aqui quer abastecir? não já tá bem abastecido já aqui ó ó galera olha só minha garagem aqui no Minecraft como é que tá eu tenho essa caminhonete aqui que no caso eu roubei da Arlequina né Arlequina não tô nem aí eu quero de volta já que você terminou comigo não agora é minha é é 50 é 50 ou 50 Arlequina não tem essa não ó aí aqui tá o carro então a metade é minha não sai fora deixa aí deixa aí tá estacionadinho ó tem esse carro aqui também galera que é de outro mod que é do mod Flans e eu tenho agora a minha motoca que eu comprei no leilão lá no Mercado Livre galera e tá muito mas muito maneiro aqui a nossa garagem e eu quero que vocês comentem aí embaixo veículos extraordinários desse mod pra mim colocar aqui na minha garagem beleza e agora galera ô Arlequina então queria pedir pra você ficar à vontade aqui na minha casa já que agora nós somos amigos e tudo mais queria pedir pra você ficar à vontade pode entrar pode aproveitar na verdade eu comprei essa casa de você né você já já conhecia ela já conheço ela até as passagens secretas então senta aqui fica me aguardando por aqui beleza que eu vou subir pra pegar um negócio lá e já volto demora não hein beleza pode deixar galera vocês não sabem o que que eu tô tramando pra fazer basicamente eu vou trollar Arlequina eu vou colocar uma fantasia de Homem-Aranha pra ela achar que eu sou o namoradinho novo dela né que agora ela tá com o Homem-Aranha vou botar uma fantasia de Homem-Aranha vou chamar uma menina robô aqui tá ligado fictícia NPC e eu vou dar um beijo tacar um beijão na menina tá ligado que aí galera ó botei aqui minha fantasia que aí galera a Arlequina vai se sentir como eu me senti lá no carnaval lá no baile do braço lá no bloco do braço ela vai se sentir como eu me senti galera e aí ela vai ficar muito bolada galera eu sei que é errado se vingar não sei o que mas é a minha vontade e vamos fazer isso hoje pessoal então basicamente eu tô aqui com a esquina do Homem-Aranha aproveitar que ela tá lá na sala eu vou pular aqui galera eu não sei se vocês sabem mas eu tenho aqui uma uma parada mágica galera assim é uma NPC é uma varinha que cria robôs basicamente cria robôs e aí quando eu quero eu uso esses robôs para o meu bem e hoje eu vou fazer isso galera vou pegar aqui a minha Magic Wand e agora se vocês quiserem ver o que vai acontecer deixe seu like porque em 3, 2, 1 beleza galera já coloquei aqui agora e agora o Homem-Aranha vai beijar outra menina galera e eu quero ver que a Alicna veja isso calma eu vou ficar aqui bem na frente da cara valeu tá ali vem não 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 acredito não por que você fez isso você você fez isso com o Brick não fez agora eu tô fazendo com você sou idiota eu sou o Spider-Man e eu tô te traindo também otária não 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 já basta ter terminado agora 2 tchau Alicna tchau eu quero saber de você mais dane-se só troço vem chuchu vem chuchu caraca galera trolamo 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 galera trolamo fácil 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 moleque ok agora vamos deletar esse robô aqui e vamos voltar lá pra nossa casa pra gente ver o que ela vai falar pro Brick né galera vou tirar minha fantasia aqui tirar essa fantasia de bosta e vambora velho quero só ver o que a Alicna vai falar galera que treta que eu arrumei que treta velho ai ai quem mandou agora a gente tá separado e eu quis ver ó olha Alicna o que aconteceu por aqui tá triste eu acabei de ver o meu crush beijando outra ai meu deus foi a mesma coisa que você fez comigo Alicna putz ele é tão ruim né não foi a mesma coisa a outra lá dá pra ver que e era outra e mesma coisa tu também dava pra ver tu deu uma de deu uma de otária você tava com fantasia tá bom tá bom Alicna bem então era isso enfim pode continuar lá pode ir lá com seu namorado novo e fica bem eu espero que você a gente se encontre por aí e dão um abraço lá nos teus amigos lá da da liga da da rapina lá e tchau galera eu fiquei até com peninha da Alicna no vídeo de hoje galera mas ela mereceu ela precisava de um de um chega pra lá pra ela ficar esperta cadê ela ela não foi embora cadê ela ela precisava de um chega pra lá de um de um de uma bisoiada cadê ela eu queria ver ela indo embora cadê ela cadê ela Alicna eita galera ela deve ter ela já vazou faz tempo beleza então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like dê sugestões aí de vídeos novos pra gente gravar aqui no canal beleza e é isso um abraço do Mano Brickson hoje eu vim aqui vestido a caráter igual meu personagem do Minecraft e é isso valeu falou e fui falou valeu galera fui e é isso eu vou eu vou eu vou E aí